é a beleza gás realmente é a gravação que tá fazendo trava porque né de prime eu consegui e passar do negócio sem um creche sem nada então realmente é a gravação então eu acredito que alguns momentos mais dinâmicos assim vai ter que parar de gravar e aí né a vida mas não perdeu muita coisa não depois daquilo eu só tive que voar mais um pouquinho passei de prime puxou de bola e você para não trabalhar né porque tipo a física não existe em God of War e tá no ar mas ele ainda tá sobre o efeito do caixote aí devia ir para trás assim tá valendo e aí E aí E aí E aí E aí E aí Ando Vamos lá. Vamos lá. Ih, rapaz, esse cabelo é pesado. Vamos lá. 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 Meu querido. Não vai não. Você não vai dar mais um dano nessa corrente, meu querido. Não vai dar mais um dano nessa corrente, meu querido. Não vai dar mais um dano nessa corrente. 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 Não vai dar mais um dano curiosity. Não vai dar mais um dano nesse dano. Deus compreendeu que os males nascidos dessa batalha se libertos destruiriam o mundo dos homens e dos deuses. Para conter esses males, Zeus encarregou a Hephaestus de construir um recipiente forte para os conter. Medo, ganância, ódio. Trancou-os a todos nessa caixa, na esperança que nunca mais infetassem o seu reino. Quando abriste a caixa para matar Ares, alimentaste-te de poderes proibidos. Após testemunhar a tua vitória, o medo tomou Zeus. Mas a chama é mortal. Como posso recuperar a caixa? Com a portadora do seu nome. Pandora? Ela é a chave da destruição da chama. A chave para a nossa vingança. Isto será difícil, Espartano. Uma simples criança não me transformará à Atena. Espero que não, Fantasma de Esparta. Beleza. Cleitinho, Cleitoso, Cleiton. Beleza. Temos a caixa de Pandora. A morte espera a todos que tocam na chama, seja deus ou mortais. Ainda assim, o poder é pálido comparado àquele que está protegido no seu coração. Equilíbrio do poder. A Musa guia as almas na vida, os três juízes na morte. E o reino entre ambos, a chave da chama guia o equilíbrio do poder. Entendeu? Depende não, mas eu vou fingir que entendeu. Juízes de Hades. Nas mãos dos juízes repousa o destino do Olimpo, pois são eles quem o controla. A grande corrente que determina a sua libertação. Deu. Podes ter força bruta, mas falta-te velocidade. Velocidade. Engraçado que no deus da guerra 1, sim, já tem a profecia de que o Kratos iria destruir o Olimpo. Que um guerreiro com a marca vermelha destruiria os pilares do Monte Olimpo. As musas, as musas, as verdades não ditas, sejam que daqueles que as desejam ouvir. Junte a tua voz na manhã, para aliar o Fado do Olimpo. Entendeu? Entendeu? Não, mas eu vou fingir que entendi. É só para não passar de burro. Entrei nas risas do fardo. Não vou nem forçar, porque não vai mover. Coração do labirinto, bate o coração do labirinto, bate o total que xinga a chama do Olimpo. Essa daí é a Pandora Box. Na verdade é a Pandora, né? Pandora Box no nome dela, não. Cara, eu vim daqui, né? E para cá tem alguma coisa, porque não é possível que eles colocaram uma corrente semelhante à do outro lado. Só que sem nada, né? Exatamente isso que eles fizeram. É exatamente isso que eles fizeram. Ah! Viu? Olha, olha. Tem que explorar, tá ligado? Tem que ser Exploration, Activation, Witch, Crying, Dimitri, tá ligado? Tem mais coisa para lá quando matar o Menino Hércules, tá ligado? O Menino Hércules é... A ganância. Uh, mais um Olho de Gorgor, né? Leitinho... Será que do outro lado tem? Agora eu fiquei em dúvida. Leitinho e Leitoso. O Menino Leito... Ele é Cleitão. Não. Não. Bora, então. Matar o Menino Hércules. Eu acho que nessa parte também vai dar B.O., porque essa é a parte de corrida também. A gente percebeu que nas partes de corrida dá uns... B.O.. Esse bugzinho. Tens tido sorte em batalhas, partano. Mas a tua sorte acaba hoje. E quem diz? É engraçado. O Hermes, comparado a Hélio, a Poseidon, a Hades... Ele é o deus mais fraco. Tipo... Isso daí é fato. Tá ligado? Entre todos os deuses, o Hélio, ele é o mais fraco. Hélio não, desculpa. O Hermes. Fica entre o Hélio e o Hermes. Mas o Hélio... Ainda tem uma força, porque ele consegue cegar os inimigos. O Hermes, ele é só rápido, tá ligado? Então, tipo... Né? Pra... Pra assim se dizer, batalha, ele não seria... Uma pessoa muito boa. Mas, cara, o Crait já matou o Poseidon e o Hades, que são os dois mais fortes depois de Zeus. Por que que os outros tão indo pra cima, tá ligado? Eu ia olhar e falar, vai, filhão, que é tua. Minha humildade pagou caro pela morte de Poseidon, a Hades... A humanidade, né? E Hélio. A inundação engolirá a terra e o céu está coberto de nuvem e a tempestade desencontrolada. É, a gente sabe que isso daí é só durante um tempo, né? Porque a gente percebe que depois de um tempo volta ao normal. Vou dar um upzinho aqui na espada. Eu não vi que eu tava faltando, não. Tá valente. Não faz muito sentido, não, tá? O que é que tu faz pensar? O que és capaz de apanhar-me? Tipo, o que faz o cara pensar que ele é capaz de derrotar o cara que derrotou, tá ligado? O irmão do Zeus, tá ligado? Pô, velho. Meu querido. Existe se achar, tá ligado? Mas existe a burrice que é você, né? Eu não consigo aguentar. Não! Não! Vai garotando mesmo pra você ver se ele não te pega. Não é divertido? Uhum. Quase, espartano! Mas terás de esforçar-te mais! Furo! Furo! O céu está nele. É um sinal de graça. Ajuda-te! O sol! O sol! Não queres que eu abrande um pouco, craque? Eres com a lâmina da espada! O sol! O mar está a limpar a terra! O sol! Fujam! O deus do sol morreu! O deus do sol morreu! Que mortal! Mandrião! Mandrião! O mundo escuro céu! É pericórdia! O céu está nele! Não citamos escrava! Não nos vares, hein? A maldição chegou! Boa tentativa, Gratis. Foi mesmo quase. O que vamos fazer? O sol morreu. Não, não. O que vamos fazer? O sol morreu. O sol morreu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Próxima. Tchau. 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 ele dá quick time event tá ligado aí ele usa o cenário a favor dele é mais entrei em creitos aliás tem as porcaria de uma corrente para enxanchar na perna dos cara enrolar em todo canto para o cara não conseguir correr no far tá ligado o cara vou mudar a peste velho eu não serei batido por um tal desiste gratos a ficar cansado vai-te embora e deixar-te aí viver vai-te apanhar e aí é muito lento mesmo que é corno da ligue aí a mistura de desgraça de corne de creitos tá ligado o cara corno e e eu não serei batido por um tal serei sempre mais rápido do que tu e 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 valeu mano tamo junto velho valeu pelo like valeu pelo compartilhamento não desista soldado valeu aí José o elton tamo junto mano e obrigado pela 50 estrelas velho eu peço perdão isso eu não leio os comentários no momento certo é porque Eu tô fazendo A live através de um emulador Então o emulador não me permite Ver o Os comentários E as notificações, tá E aí como eu não tô mais com o meu segundo monitor Até porque eu não usava ele bastante Na verdade eu nem usava, eu usava na vida e na morte Nossa, nem deu Então não dá pra mim acompanhar os comentários Em tempo real, mas muito obrigado mesmo Cara, isso ajuda demais E vou continuar aqui porque eu tô levando A melhor sobra desse carinha aqui, velho Cadê ele? Onde está ele? Desiste Bom Ele tem Ele tem Vai se por aí, deixa eu te abrir E não vai se apanhar É muito lento, grado Eu ainda sou mais rápido É isso mesmo Umas duas flechas na orelha pra deixar de ser besta Ai, velho Olha, ele tá um ponto de vista, Cleitinho Mas tu tens a tua própria noção de honra Certo, Kratos? E essa honra Trouxe-te o quê? Nada para além de pesadelos do teu fracasso Hoje Podes derrotar-me Mas no final Kratos No final Apenas detrairás a ti mesmo É a vida, né É a primeira vez que eu ouvi essa cena Rapaz E eles dão um close, hein Apenas detrairás a ti mesmo Daí Apenas detrairás para dar Um momento Que Nós Onde 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 O que é isso? 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 Nossa, esse golpe é fenomenal. Opa, é nada a fênix Mas já aumentada não Primeira vez que eu zerei eu consegui Imagina no máximo e tem no máximo Só que a vida não tava no máximo Fez diferença pra caralho Mas bora, é a vida Tem nada aqui mesmo, tá valente Tá no máximo, maravilha O Deus do Sol no rio E aí 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 Adoro esses caras velho Eles são diferentes E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Show de bala. Tchau. 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 Acho que é isso. A Cícão não permite. Poseidon? Eu acho que é Poseidon a Aades e Zeus. Ainda tem um bagulinho pra voltar. Eu não vou nem ferrando porque eu sei o que essa canção quer dizer, tá ligado? Quer dizer que tem um curno ali me esperando. Agora eu não entendo porque eles colocaram de Ares E não colocou de Atenas Não colocou do Hephaestus, tá ligado Seria legal se tivesse pelo menos Uma menção das estátuas Do Hephaestus, né, porque porra Foi o cara que fez essa bagaça aqui inteira, tá ligado E os caras nem respeitam o maluco, velho É sacanagem Ah, não foi mais alguma não Beleza, galera, eu vou finalizar A live por aqui e agradecer a todo mundo que Compartilhou, né Deixou o like que Deus Estrelinha valeu mesmo Isso ajuda demais E é isso, provavelmente de noite Eu acho que eu não vou fazer, eu não sei Talvez seu animal entre de noite, mas aí de noite não vai ser De Deus da Guerra Vai ser provavelmente de Fortnite Ou de Provavelmente Fortnite ou de Valorante Seu animal faça de Deus da Guerra Mas é provavelmente Fortnite ou Valorante Um grande e forte abraço no coração De cada um de vocês, valeu, falou E até a próxima Se cuidem, gente Tamo junto, velho Tá lembrando que Terminando de God of War 3 Vai pro 2018 Eu não vou fazer o do Ascension Porque Seu animal, eu faço Vai Porque vai ter bastante Mas bastante Mas bastante Tempo pra vir o Deus da Guerra E Ragnarok Para o PC Provavelmente daqui uns 4 anos Que nem foi o último É a vida, né Mas pelo menos eu acho que vai vir É isso Valeu